Pessoal, o Daniel já conseguiu observar bem aqui com relação ao bug, então vamos falar sobre o primeiro bug do sistema de hoje, que é o bug do segundo endereço. Daniel, está conseguindo pedir o segundo endereço? Está conseguindo alterar o segundo endereço? Como que está? Bom, o pedido do segundo endereço, para quem não tem nada cadastrado, ok, dá para ser feito, é definido normalmente. Porém, quando você já possui um segundo endereço de acervo cadastrado e tenta fazer a alteração, se você clicar na lupa para localizar o CEP, como o próprio Daniel disse, simplesmente não acontece nada. E se você continuar, na verdade você está cadastrando o endereço antigo ainda, não está cadastrando o endereço novo. Então, esse é o primeiro bug de hoje, então, cadastro de segundo endereço, ok, alteração de segundo endereço, bugado. Pessoal, aproveitando para mais um bug do sistema, tem muita gente me mandando a mensagem, Daniel, eu não tinha segundo endereço e apareceu o meu primeiro endereço agora lá. Ou então, Daniel, eu tinha segundo endereço e do nada apareceu o primeiro. Esse é um bug muito grave do sistema, eu recomendo para vocês que nesse caso aguardem a solução pelo próprio EB. E aí Obrigado.